Oi, pessoal, tudo bom? Eu vim aqui falar, elogiar muito o trabalho do Sidney Guerra e da equipe dele, né? Eles foram responsáveis pela publicação do meu livro, né? Esse livro aqui, Escoridão do Novo Mundo, né? Que é uma distopia pós-apocalíptica. E eu queria coisas muito específicas, por exemplo, na capa, que foi feita aqui com essa vela, que é o símbolo da esperança, né? No meio da luz, no meio da escuridão. E o Sidney, ele fez tudo com muito capricho. Ele me ouviu, né? Ele conversa com a gente. E aí pergunta sobre a história, pra criar arte da capa e tudo mais. Então, ficou exatamente do jeito que eu esperava, né? E ficou até melhor, né? E quem já entrou em contato com o livro, elogiou muito, né? Elogiou muito, disse que o livro tá muito bonito, né? Então, aqui tem uma capa opaca. Aí, aqui tem a orelha, a primeira orelha, né? Com o trecho do livro. Aí, aqui tem algumas folhas, né? De rosto e tudo mais, no comecinho do livro. Tá com até uma cor mais escura, ficou muito legal essa ideia. Aí, aqui começa o livro, né? O sumário. Aí, aqui começa o livro. Então, toda a diagramação, a formatação, a parte de revisão ortográfica, tudo isso eles fizeram pra mim. E foi tudo muito bom. Então, aqui a folha é daquele papel creme, né? De ótima qualidade, é um papel mais grosso, né? Ele não é fino. Então, aqui tem a outra orelha, né? Que tem a minha build autora, então ficou muito legal também. Aí, aqui tem a contracapa. Eles fizeram o registro no ISBN. Toda a parte de registro no KDP, né? Nos marketplaces foram eles que fizeram pra mim. Então, eles facilitaram muito esse processo de autopublicação, né? Porque toda a equipe deles já resolve tudo, né? E até eu pedi também pra eles imprimirem uns marcadores de página, que eu dei de brinde na minha pré-venda, né? A pré-venda foi um sucesso, todo o estoque de livro que eu pedi pra imprimir foi vendido em menos de uma semana. E, em parte, foi graças ao trabalho do Sidney e a equipe, porque ficou um livro muito bonito, então chamou a atenção e tudo mais. Então, essa parte também conta pro marketing do livro, né? Que foi importante pra venda. Então, é isso. Então, eu recomendo muito o trabalho deles. 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 Obrigado.